Sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo pra vocês aí de Saint Seer Galaxy Spirit Dessa vez aí eu vou trazer uma saga nova, uma série nova pro canal Porque eu vejo muita gente reclamando que, ah, você consegue fazer isso porque você é VIP 10 na sua conta Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho esse personagem, não sei o que Então assim, a galera sempre coloca empecilho, né? Não dá pra fazer por causa disso e disso Só que o jogo, apesar dele ter o intuito, né? Que a galera gaste no jogo Ele não foi feito só pra quem gasta, necessariamente pra quem gasta Ele tem que prover recursos pra quem vai jogar Free-to-Play Até porque ele oferece essa opção de você jogar Free-to-Play Então eu resolvi fazer essa conta, tá? Eu criei essa conta aqui, tem... deixa eu ver quantos dias Vou ler aqui no sininho 4 dias hoje que eu criei essa conta E aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui A saga de um VIP 0, né? Acredito que tem muita gente aí que é Free-to-Play Que acompanha o canal, então isso aí Vai ser bem útil pra eu poder passar algumas dicas Algumas escolhas que eu vou fazer Qual time montar esse tipo de coisa Então antes de começar o vídeo aqui, eu queria mandar um salve aí Pro André Victor, filho do Léo Anvick Pra quem não sabe, eu, Léo Anvick, meu brother, né? E ele tem esse nome no canal dele Anvick por causa do filho dele que chama André Victor Inclusive é meu xará E ela falou que ele acompanha sempre o canal aí Então um abração pra ele Tamo junto aí Andrezinho, xará Se espelhem nós aí que já era Só no olhos o negócio errado que a gente faz, né? Tomar uns drinks aí de vez em quando dá muito certo não Eu vou mandar um abraço também pro meu filhote Que ele vê todos os meus vídeos Ainda é pequenininho ou dózinho Beijão, bebê Papai te ama, tá? Então vamos começar o vídeo sem mais delonga Pegue aí o seu suco de laranja com farinha e linguiça frita E vamos pro vídeo E a primeira coisa que eu vou fazer aqui Que a galera fala assim Ah, que não sei o que, não tem como Ó, vamos fazer aqui então o Protect Athena Que os caras falaram assim Que foi fácil pra mim Porque eu era VIP 10 Porque eu tinha esse personagem Eu tinha aquele, ele tinha aquele outro Beleza? Então eu vou fazer isso aqui rapidinho Vamos lá É... Com o time aqui Eu tirei o Milo, tá? Vocês veem que meu Yoga tá uma estrela, beleza? Eu tirei o Milo no bar Foi o único draw que eu fiz Porque eu tive a ideia de fazer um time de veneno, tá? Nesse... Nessa conta Tá? Que eu acho que é o time mais efetivo e mais barato Eu tô farmando o Niobe E eu queria ter pego o Afrodite Aí eu ia farmar o Doku Pra ser um bom tanque Pra poder aguentar o máximo possível ali Nossa, o cara já praticamente Já matou meu Seiya Mas ok Não tem problema Pra isso a gente tem o Shun Ok Então assim A minha ideia era essa Mas como sempre, né? Essa já é... Eu tentei pegar o Afrodite Quando tava no Closed Beta Não deu certo Tentei pegar no meu servidor Gastei mais de 15 mil diamantes Não consegui Tá? E tentei pegar nessa conta aqui também Não consegui, velho O Afrodite Não quer vir pro meu time, não Eu não tive o Afrodite Em nenhuma das três contas que eu joguei Ah, cara Eu tô perdendo aqui Porque eu esqueci de apertar o botãozinho alto Olha que vacilo Difícil demais, velho Mas tá bom Vamos pra vocês verem aí Que mesmo com os vacilos Dá pra gente ganhar ainda Então vamos lá Blessing Primeira coisa Não deixa ainda eu comprar Só depois do terceiro Tá? Primeira coisa vai ser Comprar ali os carinhas que ajudam a gente Vamos lá Agora eu já começo com o Ult Vamos ali dar um Agora sim Com o Skill Apesar que meu Meu Life desceu bastante Porque eu não tava usando Skill Mas ok De início aqui é bem tranquilo Bem fácil Ok Tem nove pontos Então eu vou vir aqui E vou comprar os ajudantes Beleza? Minha primeira boss aí PVE Então a primeira coisa É simular os ajudantes E eu vou deixar A Ult do Shun Só pra quando ela for Da Ult dela Se for necessário Não creio que nem vai ser Porque ela vai morrer Eu não vou nem precisar Gastar a Ult do meu Milo Vocês veem aí Que os carinhas ajudam bastante Né? Ok Muito fácil Aqui compensa abrir só Enquanto Custa zero Tá? Aí o que eu vou fazer? Comprar ataque Beleza? Agora a gente vai pegar Um time um pouquinho Mais estruturado Então depois dela Eu já vou começar A usar os Ultimates Né? O Big Bang Como o pessoal antigo Chama aí Então já começa aqui Com o Milo Pra matar alguém Dali de trás O Seiya O Shun Acho que não vai ser necessário Beleza Não precisou O Yoga já começa Com o Ult No próximo Desafio Bom Desafio seis Vocês veem aí Que eu tô com o Yoga Uma estrela Contra VIP zero Então Não tem porquê A galera Colocar desculpa Aqui agora Beleza Próximo turno Próxima luta Eu já tenho ali Além do Ult Do Shun Eu já tenho dois Ults Eu vou usá-los Com certeza Eu já tenho mais seis pontos Então Não posso comprar eles ainda O que eu vou fazer Comprar esse Que dá crítico Tá? Vocês vão entender Por quê Ó Já sumando aqui Os carinha Já aumenta o crítico Porque ele já recebe Um Buff Tira o da Ult Não vai nem precisar Usar o Ult Do meu Milo Tá? Então o ideal É você usar o Buff De crítico Depois que você usou Os aliados ali Porque aí eles também Recebem o Buff Então primeiro você chama Os aliados Depois Usa o Buff Aqui já é Boss Então eu já vou usar O Shun aqui Porque Vocês veem aí Que ele tem um Life grande Provavelmente ele vai Querer lutar Beleza Conseguimos passar de boa Essa Essa trial É proporcional A conta Tá galera Por isso que é possível Fazer Independente do seu time Basta você saber Fazer as escolhas Certas aí Eu cliquei no negócio Errado Ok É Blessing Vamos ver se já liberou Ainda não Mas já liberou O segundo ataque Ok Então vamos lá Nosso Deus Olha o dano Que já tirou do meu C ali Se o Shun Se o Shun Não curar ele Eu tô ferrado É O Shun Não curou não Vai recuperar um pouquinho De Life Tá bom O meu C tá muito fraquinho Por quê? Vai vir o Yodzilla Tá? Daqui a 3 dias No meu servidor Em algum servidor Vai vir antes Porque quando eu comecei Nesse servidor aqui Que é o 12 Eu comecei no servidor Que já tinha Já uns 3 dias de jogo Entendeu? Meu C tá quase morto E o Shun Cura, cara Que nervoso Já tem mais 6 pontos Eu acredito que agora Já liberou ali A segunda leva De ajudantes Tá? Ok Então nós vamos Para o 11º desafio Se meu Seiya morrer Não é o fim Pelo jeito ali Não vai durar muito tempo Vou aumentar ali Para ver se Dá tempo Para o Shun Curar ele Cara O Shun Tá de sacanagem Ele não quer curar o Seiya Eu até esqueci De usar o meu crítico ali Não quer mesmo Ok Agora um boss PVE Provavelmente o meu Seiya Não vai aguentar essa E é difícil você clicar Para poder pegar o buff Vou te falar o negócio Tá? Nossa Tem que clicar na parada Um monte de vezes Cura ele Shun Cura 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 mano Ah Até que o fim Opa Na hora que ele ia ultar Eu preferi Matou o Seiya Eu não vi Quando mata o cara Tá? Teoricamente Teria que dar pausa E kit E eu não vi Que mataram o Seiya Então não tem problema Para isso Eu tenho aqui Deixa eu ver quem A Shaina Ela é boa Ainda não Vai ser Quando liberar os talentos dela Ela vai causar muito dano Em personagem masculino Já morreu Então ó Quando for assim Pause kit Antes só do que mal acompanhar Já ouviu falar? Então o que eu vou fazer? Eu não vou usar ela Ok? E vou prosseguir com 4 Aliás Eu podia até ter usado Ali o Ik Porque o Ik Ele vai ficar na frente Apanhando O meu Shiryu Tem que aguentar A onda ali De boa Ok Meu Yoga Quase foi para a bala Agora eu tenho Mais Pontos Ali Para poder colocar Então agora Eu posso colocar o Ik Vamos ver se o Ik Vai aguentar Porque eu não upei o Ik Justamente porque Eu tirei o Milo Tá? Já vamos começar Aqui usando O escudo do Shum Para poder proteger Ali Os dois personagens Que estão no finalzinho O Ik Que está verde Ainda E o meu Yoga Que está com pouco life Não morreu ninguém Ok E o Shum Também não cura Sacanagem Então Para quem não tem Atena Realmente É um pouco Mais difícil Esse Shum Tá de sacanagem Ele não upa Olha ele não upa Olha lá Aff Morreu meu Ik Então Pause o Kit O ideal galera Era não ter vacilado E não ter deixado o Seiya morrer Era ter voltado E eu não estaria Bastando esse perrengue Porque com um time Upado Você consegue Perfeitamente Fazer isso aqui De boa Sem dificuldade Eu vi que vai morrer Morreu O jogo bugou Dei pause aqui Bom Aqui vai demorar um pouco mais Para passar Mas foi só para mostrar Para vocês a ideia Aí vai ter gente Que fala assim Ah lá Não ia conseguir passar Não vou conseguir passar Pode ter certeza Só vou demorar um pouco mais Aqui para o vídeo Não ficar muito longo Eu não vou estender muito Então o que é que eu queria Falar com vocês aqui É o ideal Que vocês façam Pelo menos Aqui no bar Para ver quem vai vir Inicial E a partir daí Vocês tentarem Direcionar seu time O time de Veneno É um time muito bom Já falei sobre ele Em outros vídeos E Os personagens São farmáveis Quem é VIP 0 Principalmente Tem que focar Nos recursos Que o jogo dá Tá Por exemplo Eu vou vir aqui na loja E vou farmar O O Doku Pouco a pouco Eu vou farmando O Doku aqui E com o Guardstone Eu estou farmando O Niobe Daqui a pouco Eu já tenho ele Preciso dele Só 3 estrelas Então meu time vai ser Doku Niobe Milo Shum E mais um Esse mais um Provavelmente vai ser O Yoko De Sila E É Vai ser esses 5 Porque o jogo Vai me fornecer Gratuitamente Talvez eu use o Camus Eu não decidi ainda Porque ele já vai vir 3 estrelas Meu Yoko está 1 estrela Então ele está muito fraquinho Tá A dificuldade maior Que eu vejo aqui Para quem é VIP 0 É o Pai Skill É muito demorado O Pai Skill 40 minutos Para poder encher 20 pontos É bem demorado E o que vocês devem Priorizar aqui Priorizem O Clot Upen o máximo que der Esses aqui são personagens Que eu não uso Tá Se os meus personagens Mais fortes Que vão ficar no time mesmo Eu estou dando Uma priorizada Bem maior Vocês podem reparar aí Principalmente Nas Skills Que eles são os personagens Que carregam o time Vamos dizer assim Depois que você não tiver Mais como upar os Clots Aí sim você passa Para poder upar Aqui o Advance Vocês vão vir aqui E vão farmar Para poder aumentar E HP E etc A defesa Dos seus personagens E tudo Mas a prioridade É sempre o Clot E tenham em mente Quem vocês vão querer farmar Porque recurso nesse jogo Principalmente para quem é VIP 0 É muito baixo Vocês veem que Eu tenho aqui Uma quantidade de Gold Até razoável Então sempre que eu venho na loja Aqui eu compro Esse tipo de material Porque para eu pegar Duas Duas ombreiras Dessa aí Na fase É no mínimo No mínimo Se eu der sorte 36 de energia E eu não tenho muita energia Eu só posso comprar Duas por dia Esse aqui também É imprescindível Comprar O fragmento do C Eu não vou usar o C Então eu não vou comprar Esse aqui Não tem ninguém Que precisa disso Por enquanto Mas se eu tivesse Eu compraria Aqui no Arena Eu vou farmar Só o Doco No Guarda História Eu vou farmar O Niobe Por enquanto Eu quero ver Até onde eu consigo Levar o Niobe E aqui eu não vou farmar Nada Porque isso aqui É muito pouquinho O ponto que tem Vamos ver aqui Está no Seven Days Party Ainda Beleza Vou fazer o máximo De evento E vou guardar Essas poções Aqui de energia Para quando tiver Algum evento De Double Drop Ou algum evento Que você troca Por algum item Interessante Eu consegui pegar Bastante coisa No último evento Que teve Mesmo Eu não tendo conseguido Aproveitar o Double Drop Mas se vocês olharem Aqui O meu Milo Já está com O Overall Attributes Desse aqui Mais 4 Eu já consegui Uma pedrinha dessa Cadê? Aqui é caríssima Cadê? Por que não? Isso aqui Essa pedra É extremamente difícil De conseguir Então eu consegui Uma dessa já no evento Trocando por fragmento Etc E por aí vai VIP Zero Não tem nenhum Desses itens Aqui para comprar Beleza? Bom, então Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Para falar Não, vou ficando Por aqui mesmo Deixa o joinha E se eu ver Que o vídeo Vai ter uma audiência Boa Eu vou continuar Fazendo a saga VIP Zero Para poder dar Dica para vocês Beleza? Vamos ver Até onde eu consigo Chegar Por enquanto Eu não estou Muito bem ainda Eu comecei a jogar Uns 3 dias atrasado Igual eu falei O server já tinha Mais dias E os caras São bem na frente Se eu pegar 3 dias de jogo Aqui eu evoluo Essa conta Em mim Aqui muito mais Então por isso Que eu não consegui Muito bem ainda Mas essa diferença A gente vai tirando Com o tempo Beleza? Então falou galera Por hoje é só Valeu Fui Tchau Tchau